Esse ai vai, esse é troller Não deu coragem, vai liguinho Vai ué Olha os moleque, vai daqui a pouco, vamos embora Olha, olha o coragem Vai, olha o Dio Olha a fiume, esse que é que ele Apagou Apagou ou não? Olha a negra, velho Oh, menininho Esse é foda Ai, esse é foda Ai, amor Caralho, é muito bom Caiu 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 Não, porra de nada Vai lá na mulher Vai lá na mulher Ajuda lá, ajuda lá Para, é doido Meu Deus, segura É doido, o cara é louco, louco Ele não vai ser passado na morte Tem que pagar Os caras são loucos Tem que pagar Tem que pagar Olha a fia Obrigado.